CAPÍTULO V. DOS CRIMES CONTRA A PROBIDADE NA ADMINISTRAÇÃO Artigo 9º. São crimes de responsabilidade contra a probidade na administração. Item 1. Omitiram retardar dolosamente a publicação das leis e resoluções do Poder Legislativo ou dos atos do Poder Executivo. Item 2. Não prestar ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas relativas ao exercício anterior. Item 3. Não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados, quando manifestem delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição. Item 4. Expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às disposições expressas da Constituição. Item 5. Infringir no provimento dos cargos públicos, as normas legais. Item 6. Usar de violência ou ameaça contra funcionário público para coagí-lo a proceder ilegalmente, bem como utilizar-se de suborno ou de qualquer outra forma de corrupção para o mesmo fim. Item 7. Proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Here's what you are. 8. Excer Metal